Vamos falar do time do Denver na questão do hoster, do elenco. Elenco, pode chamar? E aí a gente selecionou os personagens principais, eu acho que dessa série, acho que é muito difícil a gente falar desde o começo dos play-offs, porque a gente segue aí, a gente já fez vídeo sobre isso, já falamos, aliás, a gente nem falou muito sobre o Denver, porque o Denver era sempre esquecido e é real, e era o melhor lugar que eles podiam estar, ninguém estava falando deles, e eles cumpriram com a expectativa de primeiro colocado de uma conferência, que é ganhar bem e chegar numa final. Exato. E aí a gente tem três personagens, claro, o terceiro você sabe o que é, a gente selecionou o Aaron Gordon, podemos falar do Aaron Gordon, que nessa série, assim, foi um exímio, um exímio jogador, defensor, e o jogo quatro? O jogo quatro em Miami, 27 pontos. Por gentileza, vocês assistam esse jogo, se puder de novo, porque assim, aulas, aulas, aulas. E nessa série, ele estava com média de 14 pontos, 7.4 rebotes e três assistências, cara. É. Para um cara que não é chupador, que não é a função dele. E gozado, né? Na temporada passada, ele teve nos playoffs, números muito parecidos, o Denver saiu na primeira rodada, perdeu por 4 a 1. Ai, boa, fala isso. Né? E ele teve números muito parecidos, só que ele foi muito criticado. Ele foi massacrado. Por quê? Porque ele era o segundo melhor jogador do time, porque estava o Nicola Yogi e ele. E o Murray estava machucado. O Murray e o Michael Porter Jr. também estavam machucados. Exato, e nem era a responsabilidade dele isso. Né? E aí ele falou, não, mas será, com o Aaron Gordon, que não sei o quê? E ele continuou trabalhando. Ele sabia muito bem qual que era a função dele, principalmente esse ano. Que era o quê? Ele fez um baita trabalho defensivo contra o Kevin Durant, um baita trabalho defensivo contra o LeBron James, e um baita trabalho defensivo contra o Miami, principalmente contra o Jimmy Butler, mas quem ele tivesse que marcar. Né? Então, e é um jogador que no ataque soube explorar muito bem as vantagens de tamanho que teve. Né? Então, foi um jogador fundamental pra essa conquista do Denver, eu acho que, né, o role player importante, que sem ele, eu acho que seria difícil conquistar. Essa série específica, acho que a gente tem outros personagens também, né? Porque ele pontualmente, ele foi muito assassino em certos aspectos e anulou o time do Miami, né? Que, assim, que tentou achar soluções de qualquer forma e não deu. Outro jogador que, assim, é muito louco falar que ele é o número dois desse time. A gente já tinha falado sobre isso em uma série, eu não lembro se foi contra o Lakers, que eu disse, caramba, você tem um número dois que dá essas médias pra você. E ele foi muito criticado também. Assim como era um Gordon, que também é só conhecido como o cara que fez o desafio de enterradas, e tá aí ganhando título. O Jamal Murray também era sempre, ah, será que ele é o Bobo Murray? Se ele vai tá bem? Se ele não vem? O Murray é a maior, sei lá, isso aí tem que virar documentário, livro, porque ele, que nem o Guilherme falou, ele sofreu uma lesão seríssima no final da... Um ano e meio fora. Um ano e meio fora, ele achou que fosse ser trocado, a franquia bancou, né, todo o tratamento dele, ele voltou assim, ó, 539 dias lesionados. É. Sério, é muita coisa, é muita coisa de você não poder encostar na bola, e aí é isso, aí você volta e tem toda aquela questão, será que ele ainda é o cara? E assim, fiquem tranquilos que com o que ele apresentou nessa série somente, tá? Tá tudo certo. Quais foram as médias dele de, da série? Na série foram 20 pontos, 10, 21 pontos, 10 assistências. A gente tem arte disso ou o Guilherme tá no chão? Ah, não tem arte, pode falar. Tem arte? Não, não tem. Não, é o que eu tava vendo aqui, né, o, no site aqui da, da ESPN, nas finais, média de vinte e um ponto quatro pontos, seis rebotes e dez assistências por jogo. Último jogo, que foi o jogo que eles venceram, ele meteu catorze, é. Sim, catorze pontos. Catorze pontos, mas foi muito cirúrgico. Com duas bolas de três importantíssimas. Importantíssimas, que é onde a gente fala, né, tipo, tá, beleza. Onde, como que foram essas bolas de três? É, e ele terminou, ó, os playoffs, né, com média de vinte e cinco, cinco e cinco. Tá. É a primeira dupla na história da NBA a ter uma, um playoffs com médias de vinte e cinco pontos, cinco rebotes, cinco assistências. Foi nessa série que teve dois jogadores com triplo-doubles, que ele e o Diokite? Primeira, primeira dupla de. Foi o terceiro jogo? De jogadores da mesma equipe com triplo-duplo num jogo de final com pelo menos trinta pontos. Gente, é absurdo. Assim, todo, assim, não tem, não tem nem estatística pra isso. É, outro que a gente pode falar é o Bruce Brown. Sim. Que nesse jogo também teve duas roubadas de bola absurdas e, 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 que é o holster que veio do banco, né, que vem pra ajudar pontualmente e é onde ajudou, porque, assim, a maioria, ontem, por exemplo, os jogos, o Nicola tava falta, foi pro banco no primeiro quarto. Então, assim, cara, é jogo decisivo, como é que faz, entendeu? E aí se mostra a força do Denver em si. Ah, e o que ele fez no jogo, no jogo quatro, né, no final do jogo quatro, que o Aaron Gordon foi o grande destaque, mas ele, ele meteu onze pontos quando o Yoke também teve problema de faltas, que teve que sair faltando nove minutos pra acabar o jogo. Exato. E ele, sei lá. E não teve o que fazer. Então, assim, não tinha, podia ser uma série de dezenove jogos que o Denver ia ganhar de qualquer forma.